Oi papinhas, tudo bem? Hoje eu pedi pra mamãe gravar meu dia na piscina! Mas antes da gente começar a gravação... Deixa eu só lá e te inscrever no canal! Vamos lá! A Maia pediu, gente, pra gravar todo dia dela na piscina hoje. Que ela... Hoje tá um dia lindo, gente, um sol, calor... E vocês nem sabem quem está aqui, ó. Olha só, quem deu uma piscininha só pra ela. Fala, oi, fofinhos! Tudo bem com vocês? Eu quero ver muitos likezinhos nesse vídeo, hein? Porque é a minha primeira vez aqui fora numa banheirinha. Então eu mereço. Olha, ela vai ficar em pé, né? Olha! Ô, galota! Ô, galota, sapiaca! Ó, 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 menina do céu! Você não pode ficar em pé, você é um bobozinho! Você tá feliz, nenê? Olha, gente! Eu estou em pé pela primeira vez! Ah, não guento! Eu não guento, mamãe! Gente, conseguimos registrar a primeira vez da Maite aqui na banheirinha. E ela está ficando... E ela já está ficando em pé! Que fofura! Olha, ela está com o maiozinho, que era da amiguinha da Maia. Não é? Uhum! A Manu vai ficar feliz quando vê. E a tia Luciana também. Então, olha... Lava o pescoço dela. Ó, o papai. Ó, o papai preocupado, ó. Botando a almofadinha pra ela não bater o coco. Mas eu acho que ela vai tirar isso aí, né? Lava ali o pescoço e fala assim... O meu pecoço está com clecas. O meu pecoço... Ai! 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 Então, vamos lá, fofinho. Já vimos a mini fofinha. Agora a gente vai ficar aqui com a Maia. Ai, meu Deus, está muito calor. Muito calor. Muito calor. Eita, e aí, Maia? O que você vai aprontar agora na piscina? Ah, você vai escolher. Você está de cavalinho? Estou. Olha, de cavalinho. Deixa aí nos comentários se vocês também gostam muito. de piscina. Ou se vocês gostam... Ah, dá um... Mostra aí que você sabe mergulhar. Vamos mostrar. Porque a Maia já sabe mergulhar. Ó. Olha, gente. Olha lá, nada tem lá no fundo. Caramba, Maia. Não tem nada no fundo. Nada de novo pra cá, pra gente ver, ó. Um, dois, três e... Olha como ela mergulha lá no fundão. Ela é uma sereia. Sem respirar, ó. Sem respirar. Então vai. Ó. Caramba. Ih, a cambalhota. Você consegue? Não esquece que tem que tampar bem o nariz. Então vê se você consegue agora, vai. Não, porque o nariz ele fica ardendo. Então mais tampa a vergulha com ele tampado, então. Tem que tampar? É. Vê se você consegue com ele tampado. Uau! Conseguiu. É porque ainda tá entrando água no nariz, né, Maia? Quando ela respira no fundo. Quando ela vai virar. Mas você conseguiu, hein? Vê se você consegue ao contrário agora. Não, não sei ao contrário. Não sabe assim? Só sabe assim? Acho que eu não consigo. Vai. Vê se você consegue. Tem que fazer mais força. Quase. 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 Só fazer muitos treinos. Muitos treinos. Muitos treinos. Muitos treinos. Muitos treinos. Deixa like. Deixa like. Ó. O pessoal vai deixar o like agora, hein? Eu duvido vocês pararem agora e deixar um likezão. Vamos deixar um tempo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Deixaram o like? Três. Dois. Um. Deixaram o like, Maia? Deixaram o like? Será? Será que eles deixaram depois? Vamos ver. Eu vou depois olhar quem deixou o likezão, hein? Então é isso, fofinhos. Ó. Papai tá lá fazendo churrasquinho. O que, filha? Eu não tô morrendo assim, ó. Agora sim. Agora é minha vez, fofinhos. Agora sou eu que vou aparecer. Eu que quero muitos likes nesse vídeo. E quero deixar aí nos comentários se vocês gostam. De piscina ou de praia? Maia, você prefere piscina ou prefere praia? Os dois. Os dois? Eu também. Eu não sei na areia, tô fazendo questão de areia. E o outro tem uma água quentinha do dia de calores. Dia de calores? Mas hoje tá um segundo dia de calores, viu? Tá diferenciado hoje. Tá lindo. A gente vai ser conseguido gravar o sol lá em cima, ó. Não, porque a gente não choveu. Ah, choveu. Mas hoje fez o maior solão. Não choveu não. Chuveu de noite, lembra? Vê aquele barulho de trovão. Brum. E o saco ficou roxo. Vai, agora dá um pulão na piscina. É porque eu piscino óculos. Bota óculos. Vai assim, dá um pulão. Fala, Jerônimo! Tem que fazer o Jerônimo. A gente. A Maitê já pegou o macarrão e tá comendo, ó. Opa, é macarrão e tá de comer. Cuidado, hein? Vai, Jerônimo. Jerônimo! Roupinhas. Chegamos com uma nova pessoa. Olha, Maitê agora botou roupinha. Não quero mais ver aquela roupinha. Me dá, me dá essa câmera. Me dá, me dá, me dá essa câmera. A Maitê tá aproveitando os últimos minutos. Porque daqui a pouco vai chover. Ó, gente, uma nuvem. Olha só. Show nuvem! Sai daqui nuvem! Aproveita, Maitê. Aproveita que vai chover. Vai chover, hein? Isso é tua banho de piscina na chuva. Ah, não acredito. Ih, já foi vento isso? Ó. Ah, não. Olha o cachorrinho do vizinho que deve estar pegando o potinho. Enquanto isso, lá na Airfryer, ó. Tá rolando um churrasquinho. E aqui o Maitê vai entrar e o papai também. Ah, Maitê, ó. Botamos agora o bercinho da Maitê aqui pra fora, que ela vai ficar aqui no bercinho enquanto a gente brinca na piscina. Vai, Maitê. Dá um mergulhão. Meu Deus, cadê a bola do lado dela? Vai, pega aí. Vem, 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 vem. Mergulha, mergulha, mergulha. Um, dois, três e... Uau! Uau, que mergulhão, hein? Se você chegou agora, deixa um... Like. Se inscreve no canal, fofinhos. Fofinhos. Eu não aguento mais esperar essa chuva. Eu tenho que entrar. O que foi? Eu vou ter que entrar. A gente tava aqui na piscina porque veio uma nuvem, lembra? E até agora não voltou o sol. E a gente falou, vamos esperar a chuva. Mas olha a Maia como tá. Vai, Maia. Olha lá como ela tá, gente. Congelando. Mas acho que dá pra esperar mais dois minutos. Vamos esperar. Por quê? Não pode? Pode esperar? Trinta minutos. Trinta minutos? Cem minutos. Então tá bom, a gente não vai entrar agora. Tá. Você quer ir no banheiro? Quero. Número um ou número dois? Dois. Me perguntou, Maia? Quero tomar like. Ai, Jesus. Por quê? Então beijos. Até o próximo vídeo. Eu vou no banheiro. Tchau, tchau. Deixe muitos likes com o número dois. Deixe muitos likes. Se você assistiu esse vídeo até aqui, coloca nos comentários. Maia quer fazer o número dois. O que é que eu vou fazer? Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau. Até o próximo dois. Até o próximo cocô.